O mini-zoo de canoas realizou a soltura de 15 gambás. Os animais passaram por cuidados até estarem aptos a voltar para a natureza. Os animais chegaram até o mini-zoo e foram avaliados e reabilitados. Como os filhotes estavam sem a mãe, eles passaram por uma alimentação diferenciada. Primeiro com a sondinha, depois com a seringa como se fosse uma mamadeira, até que eles possam se alimentar de papinha, de frutas e carne para depois serem soltos. É todo um período de reabilitação, aí depois eles acabam indo para a soltura. Quando eles já têm tamanho suficiente para se defender de predadores, buscar o próprio alimento, já estão se virando bem na natureza. O zoológico de canoas é referência em cuidados e reabilitação de animais silvestres e por isso costuma receber nessa época do ano algumas espécies. Agora é época de primavera, então a maioria das espécies está com filhotes. Principalmente os gambás, eles são marsupiais, então eles ficam dentro da bolsa da mãe por um longo período de tempo. Após esse período, eles vão para as costas dela e é comum a gente ver as gambás caminhando com os filhotinhos. Elas acabam ficando mais lentas, então elas ficam mais suscetíveis a atropelamentos, ataques de cães, ataques até do ser humano, que acaba agredindo esses animais. E as mães acabam vindo ao óbito, então as pessoas que encontram esses gambazinhos levam até a gente e a gente acaba criando, ficando esse período de tempo que eles estariam com a mãe, a gente cria eles. Os gambás são animais nativos de vida livre e não devem ser capturados ou retirados do ambiente se não estiverem em situação de risco ou machucados. Caso encontrar gambás em perímetros urbanos, é possível contatar a equipe do Minizu, através do número 519-9787-1078. Denúncias de maus tratos podem ser feitas para a Secretaria Municipal do Meio Ambiente pelo número 5132361800. Funções de maus tratos podem ser feitas para a Secretaria Municipal do Meio Ambiente pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente